Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Otto Alencar e o nosso tema é a Comissão do Desenvolvimento Nacional, que tem uma pauta formada a partir de um consenso promovido pelo presidente da casa, o senador Renan Calheiros, e que pretende facilitar e adiantar algumas providências que podem colaborar com o desenvolvimento do país, não é isso senador? Exatamente, a Comissão Especial Desenvolvimento Nacional, chamada Agenda Brasil, ela foi instalada no ano passado por resolução do presidente da casa, o senador Renan Calheiros, nós apreciamos até agora no mês de março, abril, 25 projetos que foram aprovados, alguns desses projetos aprovados, inclusive no plenário, já foram encaminhados para o governo, já foram sancionados, um deles já está em vigor, que já rendeu 6 bilhões de arrecadação para o governo federal, que é o chamado projeto da repatriação de recursos de brasileiros que tinham recursos no exterior, e eu acredito que mais recursos virão. aprovamos também lá na Agenda Brasil a lei de responsabilidade fiscal das estatais, que normatizou agora a nomeação de diretores, gerentes, vice-presidentes para as estatais, com regras claras, com transparência, para evitar o que aconteceu na Petrobras, quando para lá foram nomeados, indicados diretores por partidos políticos que saquearam, infelizmente, essa empresa símbolo do Brasil na situação em que está hoje, e agora, depois de tantos projetos que foram aprovados, nós vamos apreciar outras matérias que nós reabrimos com novos senadores, porque alguns dos senadores da Agenda Brasil estão hoje na comissão do impeachment, e não tem como participar da comissão da Agenda Brasil, e a partir disso algumas matérias foram apreciadas. Hoje nós fizemos a abertura pela primeira sessão da Agenda Brasil, com vários senadores presentes, e nós já encaminhamos dois projetos, são altamente interessantes para que sejam apreciados agora, porque são contemporâneos para a situação política do Brasil atualmente. O primeiro projeto é a modificação da Lei nº 8.066, barra 93, que rege as licitações nas três esferas de governo, municipal, estadual e federal. Essa é uma lei de 93, portanto, 23 anos atrás, ela caducou, ela precisa ser melhorada, aperfeiçoada, dando-lhe transparência e agilidade para que os órgãos públicos possam utilizá-la e, a partir daí, comprar e adquirir aquilo que os estados precisam, os municípios e o governo federal, com mais agilidade e também com mais segurança. Como está atualmente, essa lei favorece muito aos cartéis e é preciso acabar com os cartéis no Brasil, como tinha o cartel das empreiteiras na Petrobras, na Eletrobras, como tinha o escândalo do CARF, ou acaba com os cartéis no Brasil através de uma lei clara e transparente, ou os cartéis acabam com o Brasil e com as instituições brasileiras, sobretudo aquelas instituições que estão na ponta executando as obras importantes para o povo brasileiro. Essa matéria é uma matéria muito importante, quem vai relatar essa matéria é o senador Fernando Bezerra e a outra matéria é a que modifica a legislação que rege hoje as agências de controle em todo o Brasil. Agências reguladoras, né? É, reguladora. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a NTT, a Agência de Transportes Terrestres, a Anatel, que a Anatel é um grande problema porque a Anatel não fiscaliza absolutamente nenhuma empresa de telefonia móvel. Se fiscalizasse, não teria deixado a hoje chegar a um rompo de R$ 62 bilhões, que é um montante muito alto, embora em Brasília, você sabe, a moeda é bilhão. Na Bahia é real, mas aqui é bilhão. Se você fala aqui, é em bilhão. Depende de que parte do território de Brasília é surando. Lá no meu estado, o negócio é feito em bilhão. Você vai comprar uma coisa, outra, disputa até o centavo. Aqui ninguém fala em centavo, em real, mas fala aqui em bilhão. Então, a Oi agora pediu uma recuperação judicial de R$ 62 bilhões. No dia na Comissão de Fiscalização e Controle que eu montei, fiz o requerimento para fazer audiência pública para chamar os diretores da Anatel, os responsáveis pela fiscalização, para que viesse a audiência pública. Quando eu fui saindo, um interlocutor da Oi, um dos seus diretores, me parece, diretor para assuntos funcionários, me abordou e disse, senador, essa audiência pública, se lhe necessária, eu digo, claro, uma recuperação judicial de R$ 62 bilhões. É, mas senador, o dinheiro do governo do estado só são R$ 12 bilhões. Como se R$ 12 bilhões não fosse nada, absolutamente nada. É para você acabar com isso em Brasília. O operário, o trabalhador, seja da iniciativa privada ou do setor público, ele recebe em real. Não é em bilhão não, aqui só se fala em bilhão. O cara disse para mim com toda simplicidade, só são R$ 12 bilhões que o estado vai perder nesse negócio aí, como se não fosse nada. Quem é que fiscalizava a Oi? A Anatel. Por que a Anatel não pune? Porque dentro do conselho da Anatel estão egressos dessas empresas de telefonia móvel, que não fazem quarentena nenhuma. Então, quando se reúne o conselho, é um compadrio para proteger as empresas e prejudicar o Brasil. Até rimou, né? É, rimou mesmo. Compadrio com o Brasil. Então, eu digo a você, sinceramente, que é uma coisa que me chama a atenção. Eu não tenho nenhuma dúvida de o que aconteceu ao longo desse período aqui, em Brasília, com esses escândalos todos, é que cada gabinete, com raríssimas exceções, ou com raras exceções, de agências, diretorias de empresas estatais, era um centro de traficância para beneficiar quem era empresário e para tirar do país essa situação que o país se encontra hoje com o rumo previsto especial de R$ 170 bilhões. Então, é uma coisa que me chama muitas vezes. É importante modificar a legislação que rege essas agências reguladoras, todas elas, para que se pare de uma vez por todas com essa situação de que a diretoria das agências não fiscalizam praticamente nada. Hoje chegou nessa situação porque não houve fiscalização. Houve compadrio, houve omissão daqueles que são responsáveis para fiscalizar todas as concessões de telefonia móvel no país. Ou seja, vai fazer parte do legado de leis que estão vindo a partir da correção desse modo de administrar que possibilita desvio de recurso, distorção no processo de fiscalização, como o senhor disse. Esse vai ser mais um legado que vai vir da Comissão Nacional de Desenvolvimento. Exatamente. Eu tenho absoluta certeza que será aprovado no plenário pela maioria dos senadores. Agora, o que eu chamo a atenção do país, do povo brasileiro, é de que o Senado tem trabalhado permanentemente com responsabilidade na aprovação dessas matérias. Essas matérias saem do Senado e vão para a Câmara Federal. É importante que a Câmara Federal e os seus vários deputados federais, todos responsáveis, na sua grande, grande maioria, um ou outro destoa, inclusive o presidente afastado, o Eduardo Cunha, e o atual Valdir Maranhão, que absolutamente não tem credibilidade nenhuma para ser presidente da Câmara, resolva logo quem vai presidir a Câmara, que tem uma tradição de grandes presidentes, como o atual senador Aécio Nézio, presidente da Câmara. Luiz Eduardo Magalhães desapareceu precocemente, foi um grande político. Tantos outros que foram presidente da Câmara para colocar essas matérias que saem do Senado, de interesse do povo brasileiro e do Brasil, para serem votadas imediatamente. Hoje tem pressa o país para resolver coisas dessa natureza. Nós aprovamos agora a lei de responsabilidade fiscal das estatais, para não permitir mais que serve heróis da vida, que Paulo Roberto Costa da vida, que o outro lá, Barusco da vida, que o duque da vida vá para a estatal, como a Petrobras, para chegar lá e fazer aquele rombo, aquele desvio de recursos de bilhões e bilhões de reais. Isso, inclusive, é de responsabilidade dos partidos que indicaram essas pessoas, sem nenhuma credibilidade moral, com falha moral em todas as suas atitudes na gestão dos recursos da Petrobras. E a Petrobras hoje tem um débito, uma dívida de 480 bilhões de reais, é muito dinheiro, em função de uma empresa que não tinha por que estar nessa situação. E que também, bom, é uma soma significativa até para o déficit que nós temos nas nossas contas públicas. Claro, o déficit das contas públicas é muito grande, está chegando próximo de 70% do PIB. Agora, essa não é a culpa só da presidenta afastada Dilma Rousseff, que foi afastada, do Lula. É uma culpa da tradição brasileira de presidentes que sucederam permanentemente no poder. Aí vem do Império, passando pelo período do golpe militar de 64, que assumiu os outros presidentes da redemocratização do país. E que estamos enfrentando agora. E que ao contrário de fazer ajustamento das contas, faz o refinanciamento do débito. O que é o ajustamento das contas? Você tem uma empresa, digamos que você tem uma empresa de comunicação. A sua empresa está faturando pouco. Você não tem como dar aumento aos seus funcionários. Você não tem como viajar, fazer gastos supérfluos. Ao contrário de você controlar as suas despesas e compatibilizar elas com a receita, o que é que você faz? Você vai no banco e toma dinheiro emprestado na agiotagem oficial, que está aí hoje, de 15% ao mês. Ou vai e toma na mão do agiota, que não seja oficial. Mas a agiotagem oficial está aí. O cartão de crédito, o cheque especial. É uma agiotagem oficial. Vai lá, toma dinheiro emprestado, chega lá, senão eu vou viajar com esse dinheiro emprestado, vou dar aumento aos meus funcionários e depois eu acerto. Quando você volta, a dívida aumentou. O que é que você devia fazer na sua empresa? Chamar os funcionários e dizer, olha, nós vamos ter que parar aqui de gastar o supérfluo. Eu não posso dar aumento. Vamos produzir mais, gastar menos e fazer o ajustamento das contas. O Brasil nunca fez isso. Fez o quê? O refinanciamento da dívida externa e da dívida interna. Toma mais emprestado para dar aumento aos funcionários públicos, sem nenhuma condição. Na minha opinião, a gestão deve dar aumento aos funcionários, seja na esfera municipal, estadual ou federal, se houver incremento de arrecadação. Aumentou a arrecadação 5% e 6%, deu um aumento de 5% e 6%, porque aumentou a arrecadação aos seus funcionários. Na Prefeitura, no Estado ou no Governo Federal. Se não fizer assim e ficar refinanciando a dívida, uma coisa supérflua, o Brasil vai chegar a uma situação de completo descontrole administrativo e financeiro. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha. Agradeço também a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 612211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br.tv Até a próxima!